Eu vi um que a noiva disse não bem no meio do casamento. Chegou lá, falou que a senhora aceita se casar com ele. Aí não, né? Não espere nada de mim, um abraço. Não, Adrian, eu nunca esperei nada de você. Que? Sabemos já que vai ser ver. É? Seja não tá... Granada! Tomou de morador. Ave, está foco. Ave, bom! Putz, mano. De nada, de nada, pelo meu Deus. E ainda... Querida isso aí já. Correta, aposto. Tem dois, três, mano. Estou no ar. Você fez um monte de merda. Você fez um monte de merda. Você fez um monte aí, hein? Não, é... Do meu ponto de visão tem que estar perfeito. E essa aí, bora pro B. Restou um inimigo. Caralho. Um homem tomou um HS agora. Mas não morri, então não foi HS. Não sei o que jogar quanto é cheirinho. Restou 30 segundos. O que você vai usar? Estilo quer. Aê! Eu não ia falar... Eu não ia falar nada. Nunca critique minhas técnicas e sim meus resultados. Eles não têm a única vida de salvação. Mas os resultados foram meio... Esmolcou, não esmolcou? Essa era o nosso bônus, né? Só que bônus de derrota é derrota. É derrota. Bônus de derrota é derrota? Ah, nada. O microfone fica ligado. Ele fica fazendo muita coisa ou não? Ah... Ai, filho. Vai ser arro. Eu tinha avançado em um ano e não tinha nada, não. Ui... Nada? Tem nada? Mano, eu tinha avançado até double, velho. Até a porta. Não tinha visto nada. Plantando. Quem que é? Socorro! Spike plantada. Tô, com os detalhes dazião na casa. 30 nasceis e na reina. Sai, tô recriminado. Ô Zé, acho que aquele alien atrai no rádio. Tem. Gente, dá pra acelerar. Ele já tá um minim. Tá vendo bom. Vai lá. Num bom, amigo. Jornalz ßo a dozona. Vem aí na direita, aí, aí. Não vou nem falar, mas ela é minha essa doze. PULANTE! Essa bônusa tava de doze! Ai, essa doze na minha casa. Ai, ganhou um chumbo! Dai, prepara, tá! Nós só perdemos por uma coisa, falaram que não podia perder! pode comprar tranquilo meu banco é que acaba no próximo ralo não foi compra foi o compra de um jopi não podemos superar os aparelhos é caro de ar os impostos granada caraca esqueci que eu tinha tp carai que modinha é sério recarregando se morreu chupão vai dentro da do maluco ai meu do plantando meu mouse é só trago eu vi tudinho viu nada não viu nada não fiado me ta com uma parede piranha torreta aposta torreta destruindo eu acredito oi nunca duvidei nunca duvidei a partir que você matou o gecko nunca mais eu duvidei duvidei só 90 olha esses indecentes eu vou fazer uma smoke na entrada deadlock deadlock rapaz deadlock ta na ta cabeça ae smoke na a fica na arena meu setup é pra pra avance morre pode ir pode rotar a b ta suave tem parede pode ir ta tudo aqui tem arena Vem pegando o ponto de ulti na B. Spike no chão, 100. Eu tô sem escudo, sem vírgula nenhum. Nossa, cara, na hora que acertar a cabecinha do... Resta um 30 segundos. Arma aqui. Tem nível você. Tem muitas aqui do lado do portal. Cuidado aí, eu tô sem esmo. Não vai dar tempo. Ai, caralho, sai daí. Perde essa arma, não. Resta um 10 segundos. Tá segura aí, já. Resta um inimigo. Spike no chão, lado atacante. Boa. Eu falo que o nosso tempo é o melhor aliado que temos. Ah, pode ir. Você viu aqui o tiro no Geekko, né? Você viu o tiro no Geekko, né? Eu não vi, repete. Uma bala curva. É, você fala, foi estranho que você tem que... Esse é uma positiva. Avisa onde for que eu esmoço. Tá chegando só pra dar força. Vem só inspirar, vem só inspirar. Não é, velho. É a sua equipe, vai lá. Tem treino aqui, ai meu Deus. Eu vi ainda. Ajuda você, ajuda você, ajuda você. Vem aqui. Uma coisa corre. Tá pro meio. Resta um 30 segundos. Ah, olha a minha vida. Eu ia ver o que você faz aqui, do céu. Eu ia ver o que você faz aqui, do céu. Eu ia ver o que você faz aqui, do céu. Eu ia ver o que você faz aqui, do céu. Vai. Melhor não resistir. Ah, dois, dois, três, três, três. Eu não chego lá em cima. Sua missão não acabou. Se você nunca viu um massacre... Não, não entendi. Eu perdi. Não pegou a arma. Você não pegou a arma. Mas era pra ter ficado de vandal, que tava vandal de novo. Olha, cara, eu compro uma pra você, você trocou uma ult pra uma vandal. Eu ia. Alguém falou isso pra mim? Uma ult que pode salvar um round. Cara, eu tô com oito mil de dinheiro. Criminos, Criminos. Querem brincar, vamos brincar. É... Não é que não. Putz, tá bi-bado. Mentira. Quê? Pô, se ele funcionou, é porque é possível. Ou morreu. Plantando. Oh, tão plantando aqui, hein. Spike plantado. Alcute profundo. Volgagem desviada. Tava fora. Corrita postos. Nossa, o pininho, tudo foi mal. Ai, meu Deus. Espera um segundo. Espera um segundo. Clica, clica, clica. Pode participar, já. Pode ser mais direto. Viu o tempo. Vai, 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 vai. Não, não. Não, não. 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 A ult salvou. O que precisa ser feito. É, deixa o homem sozinho aqui no bomb. Eu vou ficar com o homem. Mas não é que eu já vi a cor, não é que eu vou fazer isso. Tá, presta. Ah, muito obrigado. É aqui no ar. Granada! Eu não tenho preconceito, sabe? Mas tem gente que... Só joga. Tô empoderando tudo. Porque tem gente que é, hein? Tem, né? Pô, certeza, certeza. Tô bem. Eu escutei coisa do Chamber nascer. Aí, ó. Por incrível. Ai! Qual é, mano? Sempre aparecem esses mesmos caras no mesmo canto. Ele sempre tá naquele canto ali. E aí, ó. Sempre abre as boas. Sempre abre as boas. Pare de ir com as boas disso. Se for pra cair, caíam perto de mim. Problemático. Para de usar álcool. Só desperdício de dinheiro. Só desperdício de dinheiro. Desperdício de dinheiro. Desperdício de dinheiro. Desperdício de dinheiro. Deixa eu ir lá pegar uma op da Ace. Ó. Serve de desculpa, eu vou pro B, tá? Tem três aqui no A, vou lá pro B. Não que eu tô tentando evitar confronto. Dá uma dedinho pra mim aqui. Dá uma dedinho pra mim aqui. Dá uma dedinho pra mim aqui. É aqui. Então, eu não sei. Gekuim, Gekuim, sei lá, cara, cara. Ataque que eu tava falando no lugar. Um lugar. Me chamo, eu. Tá, tá tudo escuro, cara. Granada expansiva. Granada. Apaga a luz. Que apresenta a luz. E aí nesse... Atrás de você, homem. Atrás de você, homem. Pra cá. No quadradinho, atrás de você. Ah, era um homem mesmo. Ah, achei que eu tava falando com ele. Aí levei uma. Tinha um homem atrás do... Ah, eu achei que... Ele tava falando comigo. Atrás de você, homem. Atrás de você, homem. Colocando-me. Que boiça lá. Fica porra. Aí smoke subiu bem na hora do TP. Pô, é só nós dois, tá? Só lembrando. Nós dois. Que susto. Olha um pouco mais pra direita. Olha ou não. Olha ou não. Olha ou não. Vai nada. Ulti, pronto. Vai comer. Pega lá o pé, amor. Pega lá o pé, amor. Eu não vou pegar lá o pé. No rabo de vocês. Eu não quero que vocês me usem essa porra, não. Vai nada. Gra a bunda. Minha mãe sempre me disse desde criança que eu não sou todo mundo. Eu vou repetir porque eu não gaguejei, tá? Minha mãe sempre me disse que eu não sou todo mundo. Provavelmente eu não tô nessa praia. Tô tentando dar nada. Tô tentando dar nada. É a de... É a zin, é a zin. Ajudi. Chegou o rei. Chegou o rei. Chegou o rei. Tô com medinho. Tem uma roubada de ponto de útil. Eu não ganhou, então não foi na cara. Ah, tô entrando pro B. Tem uma OP aqui, ó. Eu peguei. Agora o Pai que me deve. Tá assim, aí. Meu, eu vou tá lá nas costas deles. Se quiser pedir, papadinho, pode pedir. Será que se eu lutar com a costa deles vai dar certo? Eu nem vou terminar de pôr, se não é. É A. É B. É A. Qual dos dois lutou? Nossa. Eu. O bonito. Acho que é B. É A. É A. Passando nas costas. Mas desse ônibus eu tô comendo. Ó, eu sei que ela não foi. Vou só dar um negocinho pra ver se dá susto. É bem mesmo? Vai que no chão. É bem mesmo? É bem mesmo? Vai que no chão. Eu não senti. Achei um homem. Não, não. Pode voltar com o negócio maior. Ah, agora que eu achei uma gaia. Ah, bota na cabeça. Uh, fiquei com a gaia. Bota a gaia na cabeça. Ah, fica quieta aí. Agora eu tô com nada, mano. O que você já bota? Não foi, mano? Minha cabeça é limpinha. Puta que pariu. Pegou na gaia essa. Pegou na gaia essa. Na sua. Não foi, eu morri. Acho que avançaram aqui. É, ah, tá bom. Oi, eu tô plantando. Pai de plantar. Pai de plantar. Eu avancei e peguei o outro. Revive a haze. Acho que ele tá mais viável. Ah, que delícia. Não é que você tenha preconceito. Meu Deus. Você não fez isso. Matou. Eu não acredito, mano. É por isso que não compensa ficar de OP. Última rodada deste tempo. Não ficamos com nada. Que idiota de seja. Luta alguém sem pôr parede, mano. Ô Murilo. Que horror. Devolve o boneco. Vem aqui, Reina. Vem aqui, Reina. Ele foi crente, mano. Foi muito crente. Aê, ó. Chega eles. Caralho, tá silencioso. O C também. E o B também. Que medo. Eu tô exposto? Eu tô exposto? Ai, tá cego. Cego, cego. Mas tá sem óculos? Bota o óculos. Ai, rushou aqui. Bota o óculos, então. Pera aí, zé. Pera aí. Deixa eu ir. Pera aí. Pera aí. Parei de erguida. Espais. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Meu deus, eu perdi a cabeça. Não quero. Não quero. Estou dando a visão, por favor. Pera aí. Pera aí. Eu pudei só um pulinho. Troca de lado. Pera aí. Era o último. Querem dançar? Pelo menos eu tô com a mais fácil. Pelo menos eu tô com a mais fácil. Pelo menos eu tô com a mais fácil. Por isso a gente vai... A gente tem a... Aqui. Aqui. Tem parede, então vai. Aqui. Não conte comigo que eu tô dando erro. Por que Renan não contar com você? Vai abrir o nome? Ele é diferente. Olha lá. É né? Pera aí. Fica a dica, cara. É um dos que menos morreram. Cada um que menos morreram. Tá carregando. Vem embora. Vai, zé. Pode plantar. No meio. Então... Aprenda a partinha. A partinha do meu coração. A partinha do meu coração. A cara da partinha. Recarregando. Ah, cê é louco. Tem maior headshot nessa reina. A reina tá costa. A reina tá costa. Aí. Aí. Na esquerda. A torre está destruída. Eu não sei de que vai encontrar xerife. Ai, ai. A fechar ela pronto com a vela apada. O último jogador aqui. Atrás, atrás. Só segura, só segura. Essa é ruim. Boa, boa. É sacanagem Agora que eu fui analisar o nome do homem inimigo Só agora? Demora que alguém tava rindo, eu achei que vocês estavam rindo do nome dele Então a gente vai ter que ganhar porque é armado? É tudo uma armação? Que susto, achei que você ligasse a granada Eu ia, mas aí eu vou abrir esse cacete Abri, eu abri, abri Rapaziada, não tem ninguém Uma louqueira Correta posta Eu passo palha no meio Granada Ai, que susto Que isso? Tô um único cacetinho O cara tava de classe Que comprou escudo pesado Tá doido, marcha bonita Marcha bonita Marcha bonita Nem parece que ele passa Paralho, acho que errei Que isso aí? Uma gaia Não, desgraça Spike no chão Essa gaia era minha Não, pareda, pareda Resta um inimigo Dropei na gaia até Spike morreu Spike no chão Vamos lutar mais uma Vai Ó, se joga arma pra ele Da gaia no outro Fica quieto Pede aí, pede aí Ali Quero explodir algo Vai zicar, tem certeza Não é nada Zicar, não? Pega aí Fez muito barulho, não gostei não E minha conta Peguei CT E minha parede Eu feio essa parede, hein? Vai plantada Ah, agora Um elefante Passar nessa parede aqui Não, mas não passa pra cá Tem que entender É, tem que Jogar o jogo do content Tem vindo por aqui Por aqui, ó Deu só uma Aqui, 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 aqui Ai, droga Último jogador vivo Nossa senhora Do cantinho Tá... Pesar, mano Boa Pula Meu Deus Ele deve ter feito metade já Pula Pula Eu não sou essa curandeira Match point Mentiroso Quem diria que meu plant ridículo Mudaria naquilo No meio do negócio, cara Perfect É só plantar de novo Não zicou A gente tá tudo bem Era rejeitada E depois Morrendo na próxima posse de reina Na moral Ele foi passear Ele comprou e voltou então Ai, que bom Que bom Inimigo no ar Mas tá feliz Pra passar, hein Passei Dá uma olhada no infantil Inimigo no ar Eu tenho o ult, gente Tô indo Tô indo Querem brincar Vamos brincar Vai explorar Tem dois ali Três de reina Ah, na hora que eu ia meter o TP, mano Tá no céu Paredo, filho Morte Tá muito longe Área limpa Foi dada a largada Foi de gasta no ínimo Vai pra esquerda Vai pra esquerda Vai pra esquerda Nossa Nossa Tá maluco Nossa Nossa Tá maluco Tá maluco Tá maluco Tchau 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 Tchau